Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje é 31 de janeiro de 2023 e como não poderia deixar de ser, eu estou aqui exatamente para tentar fazer uma breve análise sobre o que foram esses 31 primeiros dias do suposto governo de Lula na presidência da República. Dias de atraso, dias de perseguição política e dias que somados representam uma situação muito ruim para a nossa democracia e para o nosso equilíbrio econômico. Uma situação realmente devastadora. Eu queria fazer aqui essa breve análise com vocês e, logicamente, pedir que você deixe lá no final do vídeo o seu comentário, tá bom? Se você tem algo mais a acrescentar, se você concorda com esses fatos que eu vou elencar aqui no nosso vídeo, na nossa conversa aqui agora no canal Tony Rodrigues, Além da Notícia. Então vamos começar pela revogação de medidas do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Várias medidas foram revogadas com o cunho única e objetivamente político. Por exemplo, vamos aqui a uma questão do cartão corporativo. Foi aberto o sigilo do cartão corporativo que o então presidente havia decretado 100 anos de sigilo. Um decreto presidencial não é um decreto do Bolsonaro. Um decreto presidencial é um decreto do presidente da República. Eu vou dar um exemplo aqui para os nobres espectadores. No ano de 1963, foi assassinado, se o espírito não me engano, eu estou sem texto aqui, no dia 22 de novembro de 1963, o então presidente dos Estados Unidos da América, John Fitzgerald Kennedy. O governo americano colocou lá um sigilo de 50 anos, 60 anos, sobre as investigações e as conclusões das autoridades sobre aquele caso e esse sigilo persiste até hoje. Quer dizer, os presidentes, eles não se desrespeitam nesse sentido. Não perseguem as medidas com objetivos políticos. Porque ao desvendar o cartão corporativo, ao abrir o cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro, o Lula apenas expôs o que todo mundo já sabia. Se houve alguma irregularidade, ela tem que ser punida. Mas a grande verdade é que o Bolsonaro gastou 30% do que gastaram o próprio Lula em seus dois primeiros mandatos e a senhora Dilma em seu mandato e meio, que foi interrompido finalmente pela corrupção. A gente pensava, inclusive, que já iria viver períodos de bonança e paz política. Mas, infelizmente, estamos de volta a essa situação. Tivemos também o anúncio de medidas para favorecer os chamados países amigos, recursos do Brasil, recursos do povo brasileiro para países como a Argentina, para países como Venezuela, como Cuba, onde o próprio presidente suposto do Brasil afirma que é importante que os países sul-americanos, latino-americanos, se unam para ajudar a economia de Cuba, num reconhecimento aberto de que os cubanos não teriam condições de caminhar por si próprios. O governo, principalmente, os cubanos não têm liberdade nenhuma. Na verdade, o governo cubano. Uma outra questão sobre Cuba é a revitalização, a recriação do programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos, cujos profissionais de saúde não conseguiam ser aprovados sequer no Revalida e foram mandados para os grotões do Brasil a fim de preencher uma lacuna do próprio governo que não tem capacidade de manter a saúde nesses lugares distantes e ainda vem fazer média com a situação dos Yanomamis. Quer dizer, essa é uma responsabilidade dos governos, independente de quem seja, levar saúde para o povo e não pegar dinheiro do povo brasileiro para trazer pessoas que não têm a qualificação necessária para trabalhar aqui no Brasil como se fossem médicos. Bom, a outra questão que eu considero um atraso foi a intervenção no Distrito Federal, não considerando o fato de que ele próprio, Lula, seus ministros da área da Segurança, principalmente o ministro da Justiça, tinham conhecimento, já está provado documentalmente, de que haveria aquela baderna, aquela balbúrdia em Brasília no dia 8 de janeiro e nenhuma providência tomaram. Quer dizer, alegou-se que o governador do Distrito Federal não havia tomado providências e assim fez-se a intervenção no Distrito Federal. Mas que providência tomou o senhor Lula, mercê desses episódios lamentáveis que aconteceram no dia 8 de janeiro? Nenhuma providência. Nenhuma. Nem ele, nem o senhor Flávio Dino. Todos eles sabiam. O Supremo Tribunal Federal mandou, inclusive, prender o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e que tinha sido nomeado secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o senhor Anderson Torres. Prender. Ele estava em férias com a família nos Estados Unidos, foi preso por determinação do senhor ministro Alexandre de Moraes, porque não teria tomado providências para impedir os atos do dia 8 de janeiro. E por que o Lula continua solto? E por que o Flávio Dino continua solto? Os questionamentos que a gente faz. Eu acho um absurdo isso aqui, dois pesos e duas medidas. O PT tem esse hábito terrível de estrangular a democracia e depois vir falar em democracia. Quer dizer, se o Anderson Torres, o secretário de Segurança do Distrito Federal, que no caso ele estava nomeado, o comandante da Polícia Militar e o próprio governador Ibanez, se omitiram, é claro que o Flávio Dino, que tinha conhecimento, também se omitiu, também incorreu na mesma irregularidade a pedidos de investigação e andamento no Senado contra eles, pode gerar uma CPI. Uma outra questão, falando agora na CPI, é que os senadores da ala bolsonarista querem criar uma CPI para investigar, principalmente o senador Marcos Duval, para investigar os atos do 8 de janeiro, o vandalismo, toda aquela irregularidade, toda aquela coisa tenebrosa que nós tivemos ali naquela data. Mas o Lula não quer. Mas o PT não quer. O Zeca do Dirceu já se pronunciou publicamente e não quer, que é o líder do governo na Câmara Federal. O Randolfo Rodrigues, que é o líder no Senado, já disse que não quer. Então por que é que eles não querem a CPI dos atos golpistas ou a CPI dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro? Por que o Lula não quer? Não seria uma forma de se desvendar, de se resolver, de se debater o problema? Eles não foram tão defensores de CPI para estrangular o governo do presidente Bolsonaro, principalmente aquela CPI da Covid, que foi a CPI do círculo, a maior palhaçada institucional que já se viu. Quer dizer, uma CPI séria eles não querem. O que eles querem é CPI para perseguir os adversários. CPI para investigar e trazer verdades ao povo eles não querem. A perseguição aos adversários, portanto, se caracteriza num dos episódios, essa questão da intervenção, impedir a CPI, impedir a investigação e, claro, isso aí caracteriza uma forma de sufocar a democracia, de sufocar o próprio Congresso. Talvez seja por isso que o Lula esteja tão interessado em garantir a eleição para a presidência do Senado, a reeleição, na verdade, do senhor Rodrigo Pacheco, para abafar essas investigações, para tornar, colocar debaixo do tapete essas possíveis investigações que se farão, porque tem muito mais do que aquele relógio quebrado, aquele relógio de 1808, que foi do século XVIII, que foi trazido em 1808 pelo Dom João Seixo. Tem muito mais do que aquilo ali, tá, pessoal? Isso aí você pode ter certeza. Não é possível que um movimento com mais de quatro anos se teve de movimentos patrióticos aqui no Brasil e nunca se viu aquilo ali que aconteceu. De repente, num único dia, já estavam tudo preparados, decretos e tal. Tudo preparadinho só no ponto, quer dizer, eu considero também que outra medida de atraso adotada pelo suposto presidente Lula foi a mudança das leis para favorecer os seus amigos petistas no BNDES para colocar o Eduardo, aliás, o Mercadante, a Luísio Mercadante, e lá na Petrobras para colocar um camarada que as pessoas sequer confiam, que as pessoas sequer acreditam que vão fazer um bom trabalho e cujas indicações, tanto do Aloísio Mercadante quanto do camarada lá na Petrobras, já provocaram uma série de perdas econômicas para o Brasil. Quando você ouve falar, por exemplo, na alta do dólar, cai o valor da nossa moeda. Quando você ouve falar na queda da Bolsa de Valores, é porque caem também os valores das ações das nossas empresas. E aí é o governo que tem que inspirar modificações nesse cenário através da confiabilidade que passa quando tem condições de passar confiança. Fechou as torneiras da transposição do Rio São Francisco. O governo nega, disse, não, é um ato de reparação técnica que está acontecendo, mas várias pessoas já mostraram que a transposição, ela parou, as águas pararam de correr nos canais. Não foi apurado nenhum defeito técnico, não nos foi informado nenhum defeito técnico no aparato que existe ali em torno da transposição. Então, apesar da negativa do governo, o que se vem sugerindo é que as torneiras da transposição foram fechadas. Já que o governo não se manifesta, vem só essas agências de checagem, não vou nem falar a palavra porque eu acho isso uma aberração quando você atribui a um indivíduo esse tipo de coisa sem a devida comprovação, apenas por ilação ou para defender criminosos condenados pela justiça. E depois descondenados apenas para serem colocados na presidência da república, mas que nem por isso deixam de ser os mesmos meliantes que sempre foram. Centenas de pessoas presas nos primeiros dias do governo do Solua. Aquelas pessoas que estavam participando, outras que não estavam, umas que supostamente teriam financiado, sem que tenha havido acusações formais, sem que tenha havido o devido processo legal, presas. Crianças, inclusive, presas em ginásios poliesportivos, sem qualquer tipo de acomodação digna, quer dizer, numa coisa totalmente ilegal, imoral e desumana. São resultados do primeiro mês do governo do Solua. A censura aos meios de comunicação. Vários jornalistas já foram demitidos, nós trazemos aqui inúmeros vídeos tratando sobre isso. O PT, quando governou Piauí, promoveu a demissão de vários profissionais de imprensa, controla os veículos com mão de ferro, porque paga o dinheiro que mantém esses veículos e esses empresários na vida boa. E por isso pode exigir quais jornalistas podem ou não trabalhar. Quais jornalistas podem ou não ganhar o sustento da própria família. Isso é um crime de lesa pátria. Isso é um crime contra a democracia brasileira, contra a humanidade. Aqui eles já fazem isso desde o ano de 2003. O Lula fez, a Dilma fez, parou um pouco, liberdade de expressão nós tivemos, estava aí a Globo todo dia metendo a bronca no então presidente, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, a revista Veja. Não sei nem se houve processos judiciais, o site Metrópolis. Vamos ver como é que se comportam, porque essa coisa é uma escalada totalitária. A gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Não sabe absolutamente como termina uma coisa como essas. Então, vários jornalistas, o Guilherme Fiúza, Ana Paula Henkel, Paulo Figueiredo, William Travassos, sobre a maneira da rádio Jovem Pan e outros mais, o Augusto Nunes e outros mais de outros veículos que foram demitidos e o veículo tem que mudar a postura editorial. Caso contrário, não recebe mais recursos nem das campanhas. Eu sei que o Bolsonaro fechou a torneira da Globo, fechou a torneira dos grandes meios de comunicação, mas fechou a torneira de usura, de usurpação dos valores e do dinheiro do povo brasileiro. Ele não fechou o que era campanha educativa, o que era campanha necessária à instituição brasileira, campanha de vacinação, de informações sobre matrículas, de questões relacionadas ao trânsito, que significa principalmente a preservação da vida e a segurança pública. Nenhuma dessas campanhas deixou de receber recursos. O que deixou de receber recursos foram os grandes investimentos que o governo federal fazia ilegalmente nos meios de comunicação. Uma outra questão aqui foi a retomada dos recursos da Lei Rouanet. Um bilhão de reais que o Bolsonaro havia sustado e limitado em 500 mil reais os investimentos para os patrocínios para os artistas. Só a Cláudia Raia, nos primeiros 20 dias do governo Lula, pegou 5 milhões de reais desse financiamento. Sabe-se lá quando e como vai pagar ou se vai pagar. O histórico de muitos artistas fala por si. A gente também entende porque é que esses artistas adoram o PT. Está explicado aí, pessoal. Está na cara que é por causa disso. Eles recebem muito dinheiro para isso, para adorar o PT. Bom, temos também aí a questão do anúncio de uma moeda única para a América do Sul, que seria a América do Sul, moeda, Argentina, Venezuela, Paraguai, Uruguai, países que têm a economia em situação infinitamente inferior que a nossa. E aí você vai nivelar para trazer um grande prejuízo, sustentando a economia, principalmente de países ditatoriais como a Venezuela, como Cuba, no Caribe, né? Cuba é América Latina e Caribe. Mas também tem o anúncio de recursos do BNDES. Só para um gasodulto na Argentina serão 4 bilhões de reais. Nós temos mais recursos para o Equador, cerca de 1 bilhão de reais para uma obra do Equador. E mais recursos para a Venezuela, já anunciados e, consequentemente, garantidos através do nosso BNDES, que deveria ser o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, mas que vai ser agora um banco internacional. Tem que mudar também, quer dizer, mudar para favorecer os amigos do PT, os amigos da esquerda do Foro de São Paulo. Tivemos um aumento dos combustíveis. A Petrobras aumenta para os revendedores e os revendedores imediatamente repassam esses valores para o consumidor final. Não adianta vir aqui com essa história de que, não, porque quando baixa eles demoram a baixar, mas quando aumenta eles aumentam imediato. Uma coisa nada tem a ver com a outra, pessoal. O problema aí é o seguinte, o governo anterior conseguiu baixar os preços dos combustíveis, conseguiu dissociar dos valores estrangeiros, trazer a coisa aqui para dentro do Brasil, conseguiu baixar. E o governo atual? Aumentou. Bom, pessoal, é isso. O vídeo está comprido, mas eu precisava trazer essa análise breve para você. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal. E se tiver mais alguma coisa para acrescentar, fica à vontade, tá? O canal é nosso. Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Tchau. Tchau. Tchau.